Fala galera, nós estamos aqui no AP em Portugal, olha só, gente, hoje é dia de camarão cinza na área, agora camarão em Portugal, é, olha galera, estamos aqui né, pra mostrar pra vocês mais um dia e mais um novo dia, tô aqui no apartamento, eu consegui aqui um quarto compartilhado aqui em Portugal, é, estamos aqui em Portugal, fazendo aqueles primeiros prévios, sabe, que é pra ir Luciene perturbando, né, eu falando aqui, ela lá perturbando, mas é assim, é, vou tirar essa touca que aqui não tá frio, tá frio lá fora, e vamos lá, gente, pra iniciar, o primeiro dia eu já comecei, já fui hoje lá no escritório pra me fazer os primeiros documentos, o NIS e o NIF, vamos lá, mais na frente eu vou passar pra vocês aí como fazer NIS e NIF, que são os primeiros documentos quando chega em Portugal. Brasil, entendeu? Sua, seu passaporte será sua identidade, então pra você trabalhar você tem que ter o NIS e o NIF, hoje segunda-feira, por, por motivo de alguns atrasos de voo, essas coisas, eu cheguei atrasado, cheguei ontem, domingo, perdi praticamente um dia de tanto atraso de voo, mas graças a Deus eu estou aqui pra começar mais uma jornada ao lado de vocês, né? Galera, é o seguinte, depois que fizer o NIS e o NIF, eu vou começar com uma conta em banco, tudo vou passar pra vocês, tudo detalhado, a conta em banco, como fazer, é, abriu a atividade, entendeu? Que, é, de obrigação e vou fazer o passo a passo como levar uma jornada de trabalho aqui. E falando em jornada de trabalho, eu já encontrei até dois, ó, dois empregos aqui, dois empregos. Eu venho, porque meu emprego é motorista, só que eu venho numa intenção de trabalhar no que vier, eu não venho na intenção de trabalhar de motorista, até porque eu não tenho cidadania aqui, só trabalho de motorista aqui, quem tem cidadania, quem tem um caminhão, um ônibus, ou até o mesmo carro, não vai dar, não vai confiar numa pessoa que não tem cidadania, a blitz pegar, a polícia pegar e pronto, se culhambou tudo, a multa é muito grande. Então, eu não sou motorista aqui, eu vou começar, tô rastejando. Me apareceu dois empregos, né? O meu vizinho é pedreiro, tem de servente também, pelo menos eu encontrei aqui a 50 euros a diária. 50 euros a diária, vamos dizer assim que dá pra, de uma forma ou de outra, sobreviver, pagar o aluguel, arrumei esse quarto compartilhado por 450 euros, entendeu? E a 50 euros ao dia, eu trabalho de segunda a sexta, vamos dizer assim, segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dá 250, só que a gente trabalha até o sábado, aí dá 300 euros por semana, vamos dizer assim. Em quatro semanas, eu tenho 1.200 euros, entendeu? Certo, vai dar pra pagar o aluguel do quarto compartilhado, entendeu? Trabalhando servente. Aí vem, vem a Luciene, que a Luciene também vai trabalhar, quer dizer que o meu já segurou o aluguel, ainda sobrou dinheiro. Luciene vai trabalhar mais ou menos a 50 por dia, que é o mínimo que se paga, então será o que? Mais outros, 1.200 euros também por mês, que o dela vai ficar sobrando. Do meu já dá pra sobrar, porque tirar a despesa de casa aqui é muito pouco. Daqui a pouco eu vou passar pra vocês e vou fazer o vídeo que eu vou agora no Pingo Doce, é o famoso Pingo Doce. Mostrar pra vocês os preços das coisas e vocês terem a prova de que com menos dinheiro você pode comprar mais coisas, mesmo se fosse em real. Então, transformado em real, dá pra comprar muito mais, o poder de compra aqui é muito maior. Então, vamos lá, não tô instruindo ninguém a vir pra Portugal e nem tampouco fazendo propaganda, eu só tô dizendo o seguinte, que as escolhas fazem a diferença. Vamos lá, camarão na área é em Portugal. Com vocês, tudo a ver? E agora, daqui a pouco, com a companhia de Luciene, vamos fazer aquela live dentro do Pingo Doce. Olha ela ali, ó. Oi! Chegou a danada da Luciene. Valeu, galera. Um abraço no coração de vocês e daqui a pouco estaremos no Pingo Doce, ok? Valeu, fui! Aí, galerinha. Ó, sopas prontas. Olha o valor das sopas. É aquele pote de quantos ml, Lu, vê aí. 900 ml. 900 ml. Todos eles são 900 ml. Praticamente, é um litro. Aqui, ó, comida pronta, já vem a mão. Tudo gelado, ó. Vamos lá. Tô vendo aí, ó. 2,79. 2,79. 2,79. 2,89. Meu amor, tá levando isso? Uhum. Com a marca branca, Pingo Doce. Aí, gente, ó. O suco com a marca branca, Pingo Doce, de 1,89. Tá vendo? Olha, salada. Aqui já vem a salada pronta. De grão e ato e ovo. Quanto? 3,49. 2,49. Cadê? Aqui, ó. Aí. Quer levar uma dessa ou vou ver se tem maior? Pode levar uma dessa aí. Quer levar mais uma? Não, uma só mesmo. Depois a gente vai até, já sabe onde é. Aqui, ó. Morango. 2,79. Tá vendo? Quanto é isso? Se for comparar com o preço do Brasil, o morango aqui é mais caro. Em real. Comparado. Só que 2 euros em real aqui é muito mais barato. Entendeu? Vai dizer em real. Aqui, ó. Moela. A nossa tradicional moela. Ó. Congelada. É. Arroz e pato. Não. Aqui é moela. Moela tá aqui. Tá de quanto a moela? 7,98. Não. Moela é 6,98. Moela. Já pronta no molho. Tá vendo? Arroz de frango ao forno. Tudo comida pronta já. Arroz pronta. Aqui é a seção só de comidas prontas. Vamos lá pra seção de enlatados agora. Galera, olha só. Salada pronta. 2,59. Já vem essa bandeja aqui, ó. Tá vendo? Grande. Tá vendo? Se for comer bem, é aqui. Até o nosso tradicional vinagrete tá aqui, ó. Com 1,19 euro. E, ó. Pra vocês verem. É um bocado, viu? Olha aí. A Luciane encontrou aqui um sabonete líquido. Aqui, ó. 1,19 euro. Tá vendo? Com a marca do Fingo Doce. O nosso shampoo Pantene daí, ó. E o condicionador. 3,74. Tá vendo? Com 2,99. O condicionador. Tá aí, ó. Aproveite. E estamos aproveitando. Olha aí, galera. Aquele sabão em pó pra máquina. Aí. 4,99. Tá vendo? Com vontade. Aqui é... É o quê? É 1 kg? Aqui vai ter, aqui, ó. É... Aí, ó. Desenho tudo, ó. Vai ser esse mesmo. Vou levar, ó. 4,99. 4,99. 5,99. 5,99. 5,99. 5,99. Tá vendo? Caixa grande. E tem essa aqui, ó. Maior. Que eu não sei onde é que tá os quilos. Mas 14,99. Olha aí, galera. 2,29. Amaciante aqui também. Tá vendo? 2 litros. Tá vendo? Aí, galera. Vou levando um desse aqui, ó. De pera. 1,09. O... 99,00, ó. O suco. 99. E 1,09. Esse aqui, que é o suco da laranja puro. Que é 1,35. Tá vendo, ó. Aqui do outro lado, nós vamos pegar arroz. Esse pacotinho de 1 kg. Tá vendo? Só não tô achando o preço. Qual que é o melhor? O arroz. Esse arroz aqui. Aqui, arroz, arroz. Só não tô achando o preço. Aqui. Tá aqui, ó. 1,99. Arroz, ó. Tá vendo, ó. E esse aqui? Vê esse aqui. 1,09. Aqui, ó. E esse outro aqui, ó. 1,09. Pingo doce. Leva 2 kg. Arroz parborizado. 2 kg. Tá melhor ainda. Arroz, 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 uruguai. Tá vendo? Melhor. É 1,50. É mais barato. O outro é 1,09. Ó, tem esse aqui de 99,00. É macarrão. Que é esse de cima. E esse massa, pingo doce. É isso aí. Pingo doce, macarrão. Isso aí de baixo. Quanto? 80? 80 cêntimos. Levar 1? É. Vamos levar 1. Aí, pra vocês que gostam de comer bacalhau aí no Brasil. Olha aqui. Bacalhau. Tá vendo? Bacalhau. Tem de 11,99. Tem de 10,99. Tá vendo, ó. 1 kg do bacalhau. Tá vendo, ó. Aí, ó. Pra vocês que gostam de comer bacalhau. Não é? Eu também gosto. Vou levar. Levar aqui o bacalhau. Só não é hoje. Aí, galera. Estamos olhando aqui nosso pão de forma. 90. 99,00. Tá vendo, ó. 99,00. O pão do pingo doce. É o pão de forma. Olha, Luciane, lá. Aproveitando. Aproveita, Luciane. 99,00. É o pão de forma pingo doce. Gente, olha só. Eu tô aqui na seção dos vinagres. Olha só. O que no Brasil é caro, virado. Não se tem, tem. Vinagre de maçã. 2,99. 2,99. 2,99. Olha aí. Vinagre. Aí, galerinha. O feijão aqui, ó. Tudo na lata. Nós tem fogão, mas não tem panela de pressão. Então, vamos comer feijão enlatado. Aí, ó. Feijão enlatado. Custando apenas 74,00. A lata do feijão. Essa lata do feijão, pra vocês verem aí, ó. É aquela lata de... 420,00 gramas. Tá vendo? Quase 500,00 gramas. Quase meio quilo. Tá vendo? É essa a lata do feijão. Tem também essa lata do feijão grande aqui, ó. 1,99,00 gramas. Que é a lata do feijão grande. Tá vendo? Tem essa aqui, que é aquele... Aquele outro feijão. Esqueci o nome. Tem um feijão vermelho. Feijão branco. Ó. 1,99,00 gramas. Essa lata aqui é a de 1,00 kg. É. 1,00 kg do feijão. Eu vou levar uma lata só. Do feijão. O latinho falado aí, ó. Feijão manteiga. Toma, Luciane. Uma só. Olha só, galera. Só vale a pena mostrar pra vocês aí, ó. Ó. O chocolate que a gente compra aí, ó. 65,00. 56,00. 1,09. 1,00 euro. Tem chocolate aqui que nem 1,00 euro é, ó. 58,00. Esse branco aqui, ó. É quase 6,00 reais. 5,00, 6,00 aí, né? Que é mais barato. Você vê, ó. 3,00 euro de tanto. Esse é grandão aqui, ó. Ambulação gigante. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Vamos para o leite. Meio gordo. 1,00. 92,00 cêntimos. Ó lá. 92,00 cêntimos. Tá vendo? Meio gordo. Vou levando o litro. É, olha aqui. Já tô aqui no frango. Bife de frango. Bife de frango. Vou pegar... Vou pegar isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui. 4,00 euros e 15,00 cêntimos. Bife de frango. Pesando... 700 e... Ô. 7,00... Deixa eu ver. 540,00 gramas. Mais de meio quilo com 4,00 euros. Aí, ó. Biscoito recheado. A bolacha. Tá vendo, ó. 500,00. Tá vendo o doce, ó. 500,00. É 500,00. 1,00 e 39,00 cêntimos. Gente, quando eu tava aí no Brasil, eu sempre queria comprar aqui, eu vim comprar aqui, ó. Picolé aí, ó. Com 4,00 euros e 79,70. E aqueles cones, ó. 1,00 e 89,00. Tá lá embaixo, ó. Ok? Ok. E aí E aí Obrigado.